O trio de craques do Barcelona, o brasileiro Neymar, o argentino Leonel Messi e o uruguaio Luiz Soares voltaram nesta sexta-feira a treinar com o time catalão que se prepara para a partida do próximo domingo contra o Granada. Messi chegou na quinta-feira a Barcelona, mas não participou das atividades desta quinta. O craque argentino voltou a se unir ao grupo nesta sexta-feira junto com o Neymar e Luiz Soares. A equipe volta a treinar neste sábado e em seguida o técnico do time, Luiz Henrique, dará uma entrevista coletiva à imprensa. O Barça joga no próximo domingo em Granada.